Olá, meus alunmigos, meus alunmigos, queridos! Hoje nós vamos fazer aquele vídeo de respondendo perguntas. Vamos começar? Solta a vinheta! Mentira! Não tem vinheta nenhuma. Acabou! Bom, muito bem, é o seguinte. Hoje eu vou começar com as perguntas de várias pessoas. Muitas perguntas, muitas perguntas. Mas eu vou começar com uma gracinha que começa assim. A Vânia Oliveira. Mário, você é maravilhoso. Eu faço membros superiores três vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. E membros inferiores, terça, quinta e sábado. Pode ser? Pode ser, tá? Filé, perfeito. E faço na sala de casa, descalça. Hã? Não. Descalça não pode. Vou explicar pra vocês. Tem que usar tênis? Tem. Obrigada, beijos. É a Vânia Oliveira. Vânia, é o seguinte. Minha Lumiga querida. Cadê? Deixa eu pegar um tênis aqui. Pera aí. Um momento. Um momento. Só um momento. Senhora, aguarde um momento. Pronto, voltei. Ó. Tá vendo isso aqui, gente? Ó. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Isso aqui. Tá vendo que eu tô maçando com esse dedo aqui? Só com esse. Essa, 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 essa mobilidade do tênis, essa maciez dessa borracha, esse tênis aqui, ó. Deixa eu passar o dedo. Ó. Esse tênis, eu já não posso tá usando. Ai, que pena. Agora que eu vi. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Ai, que pena, gente. Ah, não dá. A palmilha é grudada. Tá. Sabe quando você passa a mão aqui? Olha aqui, ó. Só aqui na parte de cima do tênis, já tá mostrando a marca dos meus dedos. Tá vendo? Ai, eu adoro esse tênis. Aqui dentro, quando eu passo a mão assim, ó, aqui, se eu sentir as ranhuras do formato do meu pé, acabou. Esse tênis já tem mais de um ano. Aqui embaixo, se eu passo o dedo assim aqui, ó, no solado, e eu sinto que tá mais baixo no meu calcanhar, ou seja, se o meu pé moldou no tênis, tem que trocar. Porque vai machucar, tá? Machuca joelho, machuca... Machuca. O tênis, normalmente a gente tem que ter de dois, três tênis pra vocês usarem pra fazer a ginástica. Você tem que dar um descanso de 24 horas pra cada tênis que você usa. Fazendo isso, você vai ter um tênis que vai durar mais tempo pra você. Eu tô com esse tênis desse formato porque, primeiro, eu adoro o formato dele. Ele é super leve. É um tênis da Nike, não sou patrocinado pela Nike. Quem me deu esse tênis foi a Viduca. Muito obrigado, Viduca. Mas tem tênis da Olímpicos que são bons. Então, eu tô me estendendo na história do tênis porque é importante. Tem que usar o tênis, meus queridinhos. Ai, Mário, mas que calor, que calor, que calor, que calor, que calor, que calor... Mas você tem que usar o tênis. Se você se concentrar no exercício, o seu calor vai passar. O tênis te dá equilíbrio. Faz com que você fique realmente nas posturas corretas. Mesmo fazendo em casa, na sala. Não é pra colocar, então, Mário, vou colocar um tapete de EVA, tatame de EVA pra fazer. Também não. Vou colocar o tatame e o tênis. Também não. O tênis na área dura. Porque tatame e tênis dão um desequilíbrio pequenininho que pode machucar. Pra minha aula, pra minha aula, pra outros eu não sei, tá? Pra minha aula é obrigatório usar o tênis. Só quando eu disser pra vocês, pode tirar o tênis. Pode tirar o tênis. Não é que eu quero ser a bonita, a gostosa. É porque eu sei o que eu tô falando. Eu sei o quanto eu já me machuquei. Quero agradecer aqui profundamente a Viduca. Ela, sim, patrocina os meus tênis. Ela me dá vários tênis do ano pra eu poder usar pra não machucar meu joelho. E nunca mais também doeu o tornozelo, nem o joelho. Porque quando doía, era por causa disso. Além de o músculo estar crescendo, estar criando um pequeno excesso de peso, porque o músculo pesa, o joelho doía porque o tênis estava muito tempo usado. Eu não tava com dinheiro pra comprar tênis toda hora. Só um minuto. Foi bem menos de um minuto. É que fui beber uma água. Não é toda hora, quer dizer, todo mês. Então a Viduca me ajudou a ter os meus tênis pra eu poder ajudar a vocês a fazerem as aulas do machucar. Então vocês percebem que, às vezes, eu repito o mesmo tênis no dia seguinte, porque tem um outro que eu amo, que ela me deu, que tá lá embaixo. Não, deixa eu ver se tá lá embaixo. Ou tá aqui. Ah, tá aqui. Todos da Nike, gente. Eu amo a Nike, tá? Ó, esse aqui, já tá com o formato do meu pé. É que já faz um certo tempo. Mas ainda nem tanto, tá? Tá com o formato muito pouquinho do meu pé. Dá pra me sentir aqui. Mas olha, aqui em cima ainda não tá marcado. Aqui embaixo ainda não tá gasto. Tá? O tênis, isso aqui é errado. Mas meu cachorro comeu meu tênis aqui, não tem problema. Viu dar umas... Ó, o tênis é tão bom que ele tentou morder. Não sei se dá pra vocês verem. Tentou morder, mas não arrancou nada. Não quebrou nada. E é um tênis molinho. Esse aqui é um tênis para fazer ginástica de sala. Tá? Esse aqui... Ó, eu tenho vários que ela me deu. Não, porque eu comprei, porque eu não tenho dinheiro pra isso. Esse não tá no formato em nada do meu pé. Ó, certinho. Mentira, só um pouquinho de nada também. Mas o tênis fica com o formato pouco. Ele não pode simplesmente tatuar o teu pé. Esse tênis aqui, ó, é pra corrida. É pra pulo. Tá? Pra você que agora tá fazendo aquele treinamento do TAF. É treinamento de atividade física. Teste de atividade física. Tênis para pulo. Esse aqui. Tá? Porque tem amortecedor. Tênis pra corrida. Não. Tênis pra corrida e pra pulo. Esse aqui porque tem amortecedor. Ele é mais duro, tá vendo? A gente não consegue afundar muito. Tem amortecedor aqui. Tênis pra ginástica. Pra step. Essa aula é o que eu dou. Este daqui. Tem até escrito aqui. Nike running. Também pode correr com esse daqui. Porque ele até tem a tecnologia de corrida. Ele é mais durinho do que o outro. Tem mais EVA aqui dentro. Então, gente. Eu acabei me estendendo um pouco mais do tênis. Porque isso é uma pergunta muito grande. Muita gente me faz essa pergunta. Se pode fazer sem tênis. Não pode fazer sem tênis. Se fizer sem tênis, vai machucar vocês. Vai acabar com o joelho, com o tornozeiro e tudo mais. Próxima pergunta. Deixa eu ver. Mário, boa noite. Sou de São Paulo, Mariporão. Cheguei agora. Tenho problemas nos dois joelhos. Mas recentemente na coluna. Preciso fazer alongamento. Que não exija tanto dessa parte do corpo. Pode me mandar, amor? Oh, bonitinha. Posso mandar. Já já vou falar. Outra coisa. Eu gosto da aula de dança aeróbica. Mas nem todos os movimentos é possível eu fazer. Como é o caso de alguns colegas aí do grupo. Posso fazer a mesma aula durante toda a semana? E os alongamentos podem ser os mesmos tanto para o começo quanto para o final da aula? Não pode. É o seguinte. É a Delma Santos. Delma, muito obrigado pelo carinho. Por mandar mensagem para mim. Perguntando as coisas. Estou adorando a responder. Por que eu nunca fiz isso? Eu não sei. Mas agora eu estou fazendo. Bom, analisando e esplendendo a pergunta dela, é assim. Você pode fazer os exercícios que você consegue. Só nunca pode repetir a mesma aula durante a semana. Só os alongamentos. Mas para que repetir os mesmos alongamentos? Você tem vários aí. Se vocês entrarem no nosso canal do YouTube. Entrou no canal. Tem lá. Não tem a busca geral do YouTube? De todos os vídeos? Pronto. Você entrou no nosso canal. Aí tem a nossa lupinha. Que fica lá no canto inferior. Do lado direito. Se eu não me engano. Deixa eu até abrir a página aqui. Para mim ver direitinho. Onde é que fica essa lupinha. Mas ela fica lá no canto direito. E tudo lá. Tem a palavra sobre. Aí você tem a lupinha. Você escreve ali a palavra alongamento. Vai ter várias aulas que são com alongamento. Várias aulas completas de alongamento. Tá? E aí, assim. Não pode fazer as mesmas aulas. Por isso que eu faço todo dia uma aula diferente com vocês. Tá, Delma? O importante é você fazer várias aulas de segunda a sexta. Para que você consiga, principalmente. Ter a sequência da aula. Sem você se machucar. Sem você forçar demais uma articulação. Se você fizer sempre os mesmos alongamentos. Pode distender demais. Não. Na realidade, alongamento dá até para você fazer os mesmos. Durante todos os dias. O que não pode é fazer a mesma ginástica todos os dias. Porque alongamento. Quando eu ia fazer a balé clássica. Ginástica olímpica. Dança de rua. Dança contemporânea. Era tudo mesmo igual, gente. É impressionante. Uma coisa que me deixava um pouco, assim, entediado. Principalmente na parte do balé. Era que era sempre a mesma coisa. O mesmo alongamento. A mesma coreografia. Sempre a mesma coisa. Mas é isso. Que depois de muitos anos fazendo. Que eu percebi. Peraí. Esse é no balé clássico. Na ginástica olímpica. Eu estou falando de esporte. A gente repetir, 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 repetir. Além de machucar. Leva próximo da perfeição. Porque o seu cérebro vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Vai fazendo. E aí vira algo mecânico. Que muitas vezes o que você faz de forma mecânica te machuca. Nunca pode ser de forma mecânica. Eu tive um técnico. Gente, eu não lembro o nome dele. Mas eu lembro do país dele. Ucraniano. E a Ucrânia está atrás de mim de novo. Depois eu conto pra vocês o que é que eu vou fazer de representação com o pessoal lá da Ucrânia aqui no Brasil. Voltando. Esse técnico ucraniano dizia pra mim assim. Nunca pode ser mecânico. Ele falava o português complicado. Mas espanhol porque eu entendo espanhol. Nunca pode ser mecânico. Quando você faz uma coisa mecânica, você se machuca. Porque você não presta mais atenção no perigo do que você está fazendo. Principalmente trabalhos que são de cortar, são de... Enfim. Então não pode fazer nada mecânico. Tá? Quando a gente faz um exercício todos iguais sempre. Se você não prestar atenção no que você está fazendo, você vai se machucar. E isso não é bom. Tá? Por isso que eu falei sobre isso. Então, minha querida Adelma Santos. Exercício é de segunda a sexta. Tá? E vocês que eu falei o nome hoje. Comenta aí embaixo. Mário, eu vi o que você falou e vou acatar. E decidi falar dessas duas pessoas que perguntou do tênis e quantidade de aula. Porque são assuntos que me falam muito. As próximas eu espero não me perder. Porque assim, é muita pergunta. Se eu responder alguma coisa repetida, me desculpa, tá? Mas eu vou lembrar porque eu vou ver os vídeos também. Mário, tem aula que faz o meu abdominal e o pescoço ataca. É a última que eu vou falar, tá? Muita gente me pergunta essa também. É o seguinte. Eu não faço aula segurando a cabeça. Não faço abdominal segurando aqui atrás. Por dois motivos. Um, você pode puxar demais e destender aqui e querer criar um bico de papagaio. Esse é o primeiro. O segundo. Quando você segura aqui, você não trabalha essa musculatura que fica aqui no pescoço. Graças ao YouTube. Se você procurar anatomia da musculatura do pescoço, vocês vão ver a quantidade de músculo que tem aqui. Aí você dá uma esticada. Pra você ficar, né? A pessoa tá esticando. Então, se você... Meu Deus do céu. Quando eu assisti isso, eu vou querer morrer. Mas eu não edito nada, gente. Eu só edito as aulas. Isso eu não edito. Porque não tem música. Tem eu e voz BC. Esse músculo aqui, ó. Tira aquela papada. Deixa durinho tudo aqui. E trabalha a musculatura que fica em volta da tireoide. Quando faz o abdominal. Aí, de repente, minhas amigas, começa a doer aqui. Mas é uma dor que esquenta até o cérebro. Maravilhoso! Porque aqui, ó. Evita torcicolo. Evita hernia de disco nessa região. Porque acontece. Gente, são 5 quilos de peso de cabeça. Entre 4,5 quilos e 5 quilos. Todo mundo tem. Vai lá e manda. Moço, deixa eu pesar minha cabeça aqui no açougue. Dá licença. Você vai ver que tem 5 quilos. De cabeça na tua cabeça. Mais ou menos isso. E se esse músculo não estiver forte. Ele vai dar torcicolo. Ele vai dar tendinite no pescoço. Ele vai dar pico de papagaio. Ele vai dar um monte de coisa. E quando eu apliquei isso na Dona Célia. Dona Célia. Já falei hoje na Dona Célia, hein. Na aula de hoje. Hoje é dia 9 de 2 de 2021. 22 e 45. Mas eu falei na aula das 6. Dona Célia tinha um problema sério na coluna. Várias estenosas. Ela dizia que ela tinha um viveiro aqui nas costas. E ela fez todos os exercícios que eu mandei. Mandei. Porque eu mandava. Mas às vezes ela não queria. Dona Célia, vamos fazer Dona Célia. Vamos, Dona Célia. Aí ela fazia numa boa, bonitinha. Toda dolorida. Reclamava. Não, isso aqui eu tô cansado. Vamos, Dona Célia. Tão bonitinha a senhora é. E aí, ó. Tudo bonitinho. Seu Zé também fazia junto com ela. Um tinha, tem. Tinha não, porque ninguém morreu. Graças a Deus. Tá todo mundo vivo lá. A Dona Célia, 82 anos. O seu Zé, 84. Se eu não me engano, hoje eles estão com essa idade. Superativos, casal de idosos lindos. Uma casa enorme que eles moram. E eu sou o professor deles. Sou porque eu vou continuar. Quando eu me vacinar eles também. É uma aula que eu vou colocar ao vivo todo dia pra vocês. Que a gente fazia aula de segunda, quarta e sexta. Lá na casa deles. Voltando pra essa questão do pescoço. Eu trabalho abdominal sem encostar pra trabalhar essa região. Só assim você trabalha essa musculatura. Tem vários exercícios pra trabalhar a musculatura do pescoço que é na yoga. Mas eu não doi isso ainda. Por isso eu prefiro fazer os abdominais assim. Dói muito. O meu também dói muito. Mas daqui a um período que você for fazendo, só vai doer na hora. Doer na hora. Depois fica tudo bem. E aí você fica com o seu pescocinho, ó. Maravilhosa. Bom gente, as respostas de hoje foram essas. Muito obrigado a todos que estão aqui pela presença, pelo carinho, pelo respeito, pela docilidade de vocês em aceitar o meu jeito de passar as coisas pra vocês. E pelos elogios que vocês mandam sempre pra gente. Deixa que eu venho guardar na época. Eu tô até babando de felicidade. É sério, gente. Eu falo demais. Deixa eu ver o que mais que falta. Mais nada. Só agradecer vocês. O carinho sempre. E o amor que vocês têm pelo Saúde ao Alívio, pela minha família, pela minha mãe, por todo mundo. Muito obrigado mesmo. E até a próxima. Respondendo perguntas. Namastê pra você. Pensei que tinha acabado. Não ia acabar. Eu cliquei errado. Peraí. Agora sim. Tchau.